A nossa equipe de reportagem encontra-se na rua Martinho Martins, no bairro Bom Jesus, onde moradores estão reclamando do envenenamento de animais. Eu vou começar conversando aqui com a Juliana, que teve o gato dela envenenado. Juliana, o que aconteceu e o que você também ouviu dos vizinhos aqui da rua Martinho Martins? Então, tudo começou com eu na mercearia e o meu cunhado sentado aqui na frente da casa dele com o meu sobrinho. De repente, meu sobrinho saiu correndo lá dentro e falou assim, Tia, seu gato estava vomitando muito aqui na frente da lojinha. Aí eu saí correndo, meu gato estava vomitando que nem louco, coisa que ele nunca fez. E aí eu peguei ele, já corri para dentro, já chamei minha mãe, a gente deu leite para ele para ver se cortava. E aí ficou tudo bem. Aí chegou a noite, minha vizinha mandou um áudio para minha irmã no WhatsApp, falando que estão envenenando os cachorros e gatos aqui na nossa rua, que envenenaram a cachorrinha dela. E falou para não deixar as cachorras saírem de casa. E ontem, por uma bobagem, a minha cachorra infelizmente saiu para fora e acabou comendo chumbinho. A gente foi desesperado no veterinário, fez todos os processos com ela, e aí o veterinário falou que estava ganho já, que ela ia ficar bem. Só que como ela já era velhinha, ela infelizmente não suportou, porque ela devia ter comido muito chumbinho e acabou a falecer. A gente foi atrás da polícia para ver se podia fazer um investigamento aqui, para ver se achava pessoa, porque infelizmente tem muito cachorro aqui na rua. E eles falaram que não podia fazer nada porque a gente não tinha suspeito, e a gente tinha que ter suspeito. A gente já ligou em vários lugares para ver se eles podiam vir aqui investigar na rua. E eles falaram que não podia fazer nada. Só que infelizmente isso daí vai acontecer, vai ficar continuando matando animais aqui na rua, porque infelizmente tem muito animal aqui, entendeu? Vocês procuraram também a Secretaria do Meio Ambiente para saber o que pode ser feito? Procuramos tudo, tudo que a gente pôde fazer a gente procurou. E eles falaram que infelizmente não podia estar fazendo nada. E minha mãe está indignada porque o cachorro era como se fosse a filha dela, e ela não quer que aconteça com os outros vizinhos daqui da rua. Está certo. Obrigado pelo seu depoimento, Juliana. Conversar com a dona Vera aqui, que ela era a dona da cachorrinha que veio. Falei, você está bastante emocionada, né dona Vera? Uma perda. Ela era que nem uma filha para mim, gente. Ela não era brava, era mansinha. Todo mundo aqui gostava dela. Ela, você chegava, você passava a mão nela, ela já deitava, já queria brincar com você. E ela não saía para a rua. Ela ficava sempre do meu lado. Eu sentava ali na calçada, ela ficava do meu lado. Se eu entrava, ela estava do meu lado. Então, nesse momento, a minha vizinha falou, não deixa a cachorra sair, Vera. Eu tranquei todas as portas para ela não sair. Mas no momento que meu marido entrou na casa, ele deixou a porta um pouquinho aberta. E ela deu a volta para vir pensando que eu estava aqui na mercearia. Aí eu gritei, Marcelo, cadê a Rana? Aí ele falou, está aqui comigo. Aí eu fui olhar, não vi ela. Aí eu falei, não, a Rana saiu. Eu vim correndo, cheguei aqui no portão, ela vinha. Aí ela entrou atrás de mim, eu falei, vem filha, ela veio atrás de mim. Depois aí eu entrei e fui limpar os cocôs delas. Nisso eu vi ela vomitando. Ela não vomitando, ele tentando fazer cocô. Eu segurei ela, ela estava dura. Aí eu comecei a gritar, meu marido, corre, só corre a minha cachorra. Aí ele levou ela lá no veterinário. Ele falou que foi chumbinho que deram para ela. Aí meu marido andou aqui a rua inteira procurando, não achou. E ele falou assim, ele acha, a gente acha que jogaram no portão. Porque eu tenho quatro cachorras, só que as minhas cachorras não fazem maldade com ninguém. Às vezes a gente solta ela um pouquinho, mas elas vão ali em cima, voltam, faz necessidade delas, voltam. Mas nunca morderam ninguém, nunca avançaram em ninguém. E essa Rana, ela não era uma cadela para mim, ela era uma filha para mim, gente. E eu perdi minha cachorra, eu não me conformo. Como tem gente mal, ruim no mundo, gente, que tem coragem de fazer maldade com um bichinho daquele, inocente. E eu queria justiça, porque se fizeram isso com ela, vão fazer com os outros também. Aqui o povo solta os cachorros. Eu ligo na prefeitura, no meio ambiente, vêm buscar a gente. A vizinha mesmo vê que está solta, aqui eu ponho água, ponho comida para eles. Porque eu gosto dos bichinhos, eles não fazem mal para ninguém. Agora como a pessoa tem coragem de matar um bichinho? E Vera, tem crianças aqui na rua também, né? Também. Não, aqui é um absurdo, sabe? Aqui o bom Jesus simplesmente é esquecido. Já pedi uma lombada aqui, porque passa carro aqui numa correria. Não tem noção, já foi atropelado o gato da vizinha também aqui. Aqui é demais. E agora vem esse envenenamento, sabe? Eu liguei, ela ligou para a polícia. E a polícia falou que eu ligasse no meio ambiente. Eu liguei, expliquei para a moça, a moça falou, não. Quem tem que tomar providência é a polícia. A gente não pode fazer nada. Então um joga para o outro. Aí o meu filho veio aqui e falou, mãe, chama a TVM. Porque alguém tem que tomar providência. Porque aqui nessa rua tem bastante jeito que tem animal. E um detalhe que vocês comentaram é que tanto os seus animais como os da vizinha circulam nesta quadra aqui em frente das residências. Eles não vão longe. É sempre aqui ao redor o que pode levantar alguma suspeita. Não vai, gente. Olha, e a vizinha falou que a cachorrinha dela mesmo, todo mundo sabe, não vai para longe. A cachorrinha dela fica aqui perto. Então quem fez essa maldade, infelizmente eu não posso julgar, eu não posso falar quem foi porque eu não sei, eu não vi. Mas foi aqui perto. Entendeu? Quer dizer, foi gente que não gosta da gente, que não gosta dos bichinhos que fez isso. Porque meus cachorros não vão para longe. Eles só dão uma voltinha aqui e já entram dentro de casa. Entendeu? Só que eu não posso julgar e falar quem foi. Mas foi aqui, gente conhecida nossa, que fez essa maldade. Porque não é possível que gente da outra rua venha fazer isso aqui. Se foi aqui no meio, aqui nosso, aqui. Porque ela mesma, a Rana, não saiu para longe. Ela saiu, ela deu a volta aqui. Mas eu não tenho como confirmar que foi alguém daqui de perto. Ok, obrigado, Dona Vera, pelo seu depoimento. Então está aí a revolta desta família e dos moradores aqui da Rua Martim Martins, no Bom Jesus, devido ao envenenamento de animais. Então está aí o relato desta família. A Vera aí bastante emocionada com a perda da cachorrinha dela. E nós vamos procurar as autoridades para saber o que pode ser feito. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios.